E já estamos em Fortaleza, no Ceará, o jogo pelo Campeonato Brasileiro. A gente saiu do frio de Curitiba, 14 graus, para chegar aqui no Nordeste, 28 graus na beira-mar, bem pertinho de onde o Atlético está concentrado para esse confronto, que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos enfrentar uma equipe que, dentro do seu domínio, impõe muita dificuldade. A gente sabe da nossa capacidade, sabe daquilo que a gente está indo em Fortaleza fazer. E a gente espera fazer um grande jogo e buscar o nosso objetivo, que é vencer. Música Música